Novamente Gaspar, Guzman, bem jogado, atenção que pode marcar o Estrela, vai marcar e já está, marca o Estrela Amadora, está feito um zé, e é de facto muito bem jogado por João Reis, mata no peito e depois não dá qualquer hipótese a Bruno Mola. O João Reis, grande visão, mas distraído o Trakina, se olharmos para a repetição, vamos ver, o Trakina quando olha o João Reis já está nas suas costas, ia receber a bola isolado, muito bem com o pé contrário, ia encostar sem pote para o guarda-redes do campeão. O João Reis é um jogador muito influente na equipa do Estrela, faz muito bem este corredor do lado esquerdo, e este é ele a dedicar o golo a alguém da sua família, e o guarda-redes do Bruno Molas ainda tentou a defesa, ele tocou, mas a bola acabou nas malhas da sua baliza. É de facto uma grande recessão do pé esquerdo, assim é que está a correr, e depois olha para o guarda-redes, atira, ainda toca na bola o Bruno Molas, mas está feito o primeiro.